Oi, oi, pessoal! Estou de volta pra mais um vídeo aqui no canal. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que teria vídeos mais frequentes no canal e hoje eu já vou começar com o Vips. Ó, já engatei o Vips aqui, que o Vips é vídeo todo dia durante uma semana. Não sei se significa isso as siglas, mas tecnicamente o Vips é isso. Eu fui desafiada pela Maria Ulloa, que eu vou deixar o canal dela em algum lugar aí. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui, então eu vou colocar onde eu conseguir. Então, vocês terão a me todos os dias dessa semana. Então, acompanha o canal. Se você tá chegando agora, se não é inscrito, se inscreve aí pra acompanhar, porque a semana tem todos os dias. O vídeo de hoje é mais pra falar sobre a questão das novidades, que é o Vips. E eu tô falando assim, cai por aqui. E sobre uma mudancinha de visual da Michele. Eu estou usando óculos agora. E quem não sabe, acho que muita gente não sabe, nem eu sabia. Eu tinha certeza que eu enxergava tudo. Sabe? Aquela pessoa que se acha. Brigava com o Diogo. O Diogo, minha esposa, ele é meio cegueta, sabe? E eu falava, ria, fazia uma coisa. E eu fui fazer o exame e descobri que eu tinha não só um problema, como quatro. Eu tenho miopia, astigmatismo, hipometropia e ceratocone. Tem um em 75 no olho e 75 no outro. É pouquinho. Mas o problema são os problemas. Eu não sabia que tinha nenhum problema. Eu achava que minha vista era muito boa. Até o filho do médico a fazer um negocinho lá com as letrinhas. Porque eu não identifiquei nenhuma. Olhava, era um i. Eu falava que era um, nem número tinha. Ele botou lá a maquininha, mandou fazer milhões de exames. E botou um exame lá que eu tinha que colocar um colírio. Aí tipo, adormeci o olho. Aí ficava com a maquininha assim, ó, cutucando. E cutucando, cutucando. E isso deu uma gastuda. Mas eu fiz o exame e aí usou ceratocone. Ceratocone é um problema que vai, tipo, o olho vai furando a córnea. Assim, vai apontando e vai furando. E quando você vê, você tem que fazer transplante de córnea. Calma. Calma. Se você tem esse problema. As coisas são gradativas. Você já não vai pensar que você já vai ter que fazer transplante de córnea. Eu mesma, meu grau de ceratocone é bem fraquinho. Mas por isso que eu tenho que usar óculos. Não pode deixar de usar óculos. Porque senão... Ai sim, querida. Você tá muito cascadinha. É... Você tem que usar óculos. Aí depois você vai passar pra lente. E depois tem um pau de anel. Eu acho que... Esse é um dos meus maiores problemas. E a caridade que as coisas tem. Os postes de luz, assim, é tudo uma luz só. E o reflexo vem da nossa cara como se fosse uma faca. Pá. Mas... A gente tem que viver, né? Com isso. É um problema entre muitos. Que muitas pessoas têm esse problema. E não sabem. Então vá ao oftalmologista. E faça um examezinho. Pra saber se você tem esse probleminha. E já cuida da sua vidinha. Porque as suas vichinhas é muito importantezinhas. É isso, gente. O vídeo era só mesmo pra falar aí. Sobre os cuidados dos seus zoinhos. Vocês precisam tomar cuidado. Porque são... Como a gente tá falando, mas é sério. Viver num mundo escuro. Sem você, né? Ver as coisas. Claro. Se tá escuro, você não vai ver. Viver num mundo assim é... Tiste. Não queremos, né? É esse o meu recado pra passar. E sobre o VIP. Vai ter muitos assuntos interessantes essa semana. Vocês perceberam que o canal dá uma mudadinha. Agora uns vídeos mais de bate-papo. E tem muitos assuntos interessantes e revoltantes. E... Interessantes. E... Revoltantes mais um pouquinho. E eu espero que vocês acompanhem. Se você não é inscrito, como eu já falei. Se inscreve aí, ó. Aqui, do seu lado. Aqui. Tem todas as minhas redes sociais. Blogs e... Não sei lá, mais o que. Tudo o que vocês quiserem tá aqui. Mas é só você botar lá no Google. Me pô. Que tipo, vocês vão achar. Twitter. Facebook. Instagram. Né? Vocês vão achar tudo. Lá no meu blog também tem todas as informações. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beiga beijão. E até amanhã. E até amanhã. Tchau. Tchau. E tchau. Tchau.